As vezes paro pra pensar que o mundo gira Sempre quis estar aqui, mas quem diria Me chamava de forçado, sou um pouco exagerado Mas cê sabe bem, sempre dei tudo que eu tinha Mandar mensagem no meu direct Agora acho que eu sou do seu interesse Te vi usando meu bordão na internet Tá todo se pagando de inocente É que você não soube lidar, nem tenta ligar Que eu vou ignorar que nem sei que ignorava Te avisei, o mundo gira e não para Não é vincar, se é vergonha na cara É que você não soube lidar, nem tenta ligar Que eu vou ignorar que nem sei que ignorava Te avisei, o mundo gira e não para Não é vincar, se é vergonha na cara Lembra que o peixe morre pela boca Depois nem adianta pedir boca a boca Quer chamar minha atenção Reage com emoji na segunda intenção Mas minha paciência é tão pouca Parece a gente que se faz de louca Hoje rio das minhas piadas toscar Então tá Mandar mensagem no meu direct Agora acho que eu sou do seu interesse Te vi usando meu bordão na internet Tá todo se pagando de inocente É que você não soube lidar, nem tenta ligar Que eu vou ignorar que nem sei que ignorava Te avisei, o mundo gira e não para Não é vincar, se é vergonha na cara É que você não soube lidar Nem tenta ligar que eu vou ignorar que nem sei que ignorava Te avisei, o mundo gira e não para Não é vincar, se é vergonha na cara Não é vincar e não para Não é vincar, se é vergonha na cara Não, não é vincar